Música Lega 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 Todo el planeta, un corazón Que va al son, un mismo latido Suena un cifrado, hasta un barón Que el mundo entero lanza un rugido Aquí se juega, como se baila La pasión que tiene mi gente Que abran las penas en el olvido Bienvenidos a mi continente Ven, deja Los miedos Escribe Tu historia Apenas Comienza No, no, no pares Ahora La, 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 la Porque no hay otro momento La, 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 la Ya, la, 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 la Y ahora Lega 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 Número Lega 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 Porque não há outro momento Ora, ven, entrega a tendero Escribe tua história Apenas comienza Não pares agora Ora, ven, entrega a tendero Essa bola vai rolar Tudo é tapete verde Quando a bola chegará Coração fica na rede Na rede, na rede Olá, olá Agora, olá Agora, olá Agora, olá Lalalalalala Agora Lago 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 Todo o planeta, um coração, que balzão, o mesmo latido Suena um ceguato, passa um balão, o mundo inteiro dança um brujiro Aqui se joga, como se baila, a pasão que tem a minha gente Quedam as cenas no olvido, bem-vindos a minha continente Ven, deixa os miedos, escreve a tua história Apenas começa, não, não, não pares agora Apenas começa